Este projeto consiste na utilização de microalgas para tratamento de águas residuais industriais, nomeadamente para a remoção de azoto e fósforo. Pretendo ainda avaliar o potencial da biomassa produzida na produção de pigmentos naturais, biocombustíveis e biofertilizantes. Este projeto vai permitir obter um método eficaz de remoção de azoto e fósforo, a utilização das microalgas para este efeito apresenta-se como uma vantagem face aos métodos utilizados atualmente, uma vez que permitirá obter um método mais eficiente e com menores custos associados. As microalgas são capazes de assimilar dióxido de carbono devido à realização da fotossíntese e, por isso, permitirão a redução das emissões de carbono tipicamente associadas aos processos de tratamento convencionais. Este prémio, primeiro, é um orgulho e, em segundo lugar, terá certamente um papel fundamental no desenvolvimento da minha carreira de investigação científica na área das microalgas.